Olá rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer o último combate aí da dimensão paralela a grande final entre o Dante e o Mugo então espero que vocês gostem eu tava lá narrando com a G ela comentou as partidas comigo lá então espero que vocês gostem do combate e vamos que vamos mano para a última luta 4 minutos e nada ainda mas os caras tão tão puto é na verdade um tá esperando o outro preparar né essa é a lei porque não não tem porque segurar tanto o negócio ali já estão olhando para o outro eita porra o Dante preparou moleque agora fodeu meu Deus agora o Mugo tá preocupado e agora o Mugo aí tá para começar a gente vai começar onde os lindos de cair meus Deus olha o Azura olha o crime olha aqui em cara do crime que ele tem que que tá acontecendo aqui que eu não tô vendo nada senhor e tentar ver não Eita nós aí a formação do Dante é aquela câncer né de vida negão e o Mugão tá com uma Azura muito louco ali nem se da onde que ele tirou aquele Azura e o Mugo tá muito puto fez nossa dois ataques de caralho e olha que o roxo não deitou se esse roxo morresse Nossa meu Deus do céu o veneno é o veneno o dano que deu o veneno o dano que deu o veneno comeu o Mugo na virada do turno mas o Mugo tá sem escudinho eu não vi com que ele foi é então ela não deu escudinho nossa mas é tem que levar escudinho mano é perigoso perigoso demais garra com o veneno o carro com veneno é tem e olha aquele taxa morrer vai ser o canal vamos ver na área tá sem o olhinho ué e eu não tava de olhinho de danzo e o dano já tinha perecido no mês você perdeu esse dano morrendo a duas rodadas atrás ou louco nem viu ele já tem de nada já comeu ele todinho a terra levou nossa mas tomou muito dano mano essa virada de round não foi legal não nossa cara do Dante deu muito dano nunca vi o Dante tão danoso meu Deus tava puto demais moleque e se o Mugo vai ter que repensar as estratégias dele ali aquele aquela estratégia de azul ali não deu para explodir o roxo é que o azul ele é muito papel e ele ficou bem de frente com o roxo para fuder assim aham nossa essa também um bagulho em linha reta ali é perigoso ficou muito exposto foi imagina se o Dante usa um Itachi sei lá da lapada em 3 nossa ele ia passar lambida ali ele que é conhecido por ter o Itachi 4 estrelas ele que quebrou a caça níquel lá e roubou a caça níquel pegou um para ele roubou um de outro né pegou de dois e roubou do outro o que 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 o Mugo vai pensar agora ah se eu fosse o Mugo eu levaria o escudinho a primeira coisa que você tem que fazer é levar o escudinho mano você tá de chamas a primeira coisa que você tem que ter é o escudinho dele porque ridão negão vai marcar a porra toda e com veneno você viu o que acontece né eu acho que o Mugo tem que mudar o man dele é o que eu falei o o o o escudinho vai proteger ele uma rodada e depois esse veneno comendo chamas é isso que é foda ele tem que mudar o man não vai dar para tentar usar esse caixa ali com chamas não não vai rolar ah o que ele teria que fazer ou ele virar punho de pedra de o gomes da vida porque aí ele vai ter resistência em 3 e só o punho vai ficar tomando status porque essa é a formação do Dante não vai funcionar o foda que se ele virar punho agora para testar para poder tentar ganhar com a formação lá de resistência aí ele vai ficar preso no punho a menos que depois ele resolva sair porque o Dante vai ter a vai poder trocar depois né é muito perigoso você viu ali a virada de turno ali morreu todo mundo nos stack de veneno ridão dá muito stack no veneno sim aí junta com roxo também que né já chega metendo bala manda para ele lá compre o gol vai amor nunca criticamos nunca criticamos de o gomes de o gomes ganhou uma com a copa dele você ganha lá ele vai trocar o Google vai trocar agora já era mano agora acabou por Dante ah meu Deus o Google vai trocar mano foi nossa mãe de Deus olha a merda voltando moleque o Google tá puta demais mano falsos pedidos foram vocês a compre o gomes é o que o conservador tá pedindo mano o Dante falou assim ah eu quero tanto enfrentar uma copa de o gomes ó eu tô usando veneno aqui eu tô pedindo pelo de o gomes tô chamando tô aclamando de o gomes e o punho tá uma classe Zika aqui pra ganhar ali só metendo muito fogo ah ele foi pra água também meu Deus Mugo não siga a minha ideia de copiar a formação cara ele tem mais força que você não Mugo vai brincar de não copie a formação quem cura mais quem cura mais não funciona nessas horas o Google meu Deus gasta aquele sem lingotezinho lá gasta aquele sem lingote vira pedra dá tempo é porque o rosto só estoura o plano né o do narutinho ainda ele vai conseguir dar uma chama ali que vai atrapalhar na hora de virar turno e aí todo mundo que bater eita porra vai começar a G fodeu eita meu Deus eita dois Itachi hein parece a luta da G o Itachi também tá vindo no check-in né essa porra ó o Dante não sei se mudou a estratégia se tá dando veneno ainda eu acho que tá porque tá dando resistência a status quando bate no Itachi mano ele botou o bagulho só pra confundir uma cura o foda é que nossa tá muito defensivo o time do Dante enquanto do o do Mugo pra ter ridan negão tá bem exposto é mas esse ridan negão aí vai ficar voltando ele pode ajudar muito ah o foda é que o Itachi não vai segurar aquela linha de frente nem muito tempo né tem muito dano sendo causado dele nossa por ter duas cura no time do Dante acho que vai ser difícil o Mugo passar dessa frente dele tem é Takura tá pegando fogo eita ótima confusão ali nossa se matasse a Sakura é o canal aff mano ah 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 nossa mano eu acho que o Mugo não contou não contou com esse Tachi de primeira aí ele achou que ele tinha usado na outra rodada ele esqueceu acho que ele achou que já tivesse usado as duas nossa já era graça daí foi pro Dante de novo porra Dante o Dante tá tá indo bem o Dante tá tryhard hoje tá tryhard tá puto tá querendo a roupinha vermelha de qualquer jeito tem a branca é mais bonita mas a vermelha mas a vermelha é o street hit moleque é uma tentação olha machucou hein mas é foda que é duas cura mano ah não dá uma uma puxa o bonde eita o rosto sozinho não vai fazer verão não vai ter jeito ai ainda como mas essa linha de frente do Dante tá muito difícil de passar porque tem a tem duas cura atrás ali as cura dele tá fraca é as cura dele é mais fácil de passar a cura ali que várias vezes ficou perto de morrer mas aham é mas então pra poder pra isso acontecer eu ia precisar de duas esotéricas entendeu é que o Mugo tem bastante dano ele conseguiu deixá-las bem miada mas não dá tempo de finalizar elas que elas voltam se curando de novo é o que ferrou mais ali pro Dante cara foi aquela hora que o Mugo usou o Itachi numa das cura dele foi foi também é o Mugo vai ter que repensar se vai de garra de novo porque de garra o Dante já mostrou que que não tá feliz acho que vai morrer essas cura dele hein não não é um ataque só do B do Ridan não dá certo puta que par mas é aqueles ataques ali o Ridan voltando ajudou demais mas o problema maior que eu vejo é a diferença de força e a classe agora que tá parecida aí é zoado chamas era péssimo de garras tá ruim dançarino ia ser uma bosta também lâmina também ia ser uma bosta chamas ganha de garra se tiver com a força parecida mas não é o caso não não será que o Mugo vai vir com a comp de eita Kimemara e 3 cura Kimemara e 3 cura só de zoa ah eu acho que ele poderia vir com 3 cura e um um narutão ali ou um roxo não um narutão um narutão pra dar fogo é né encostou dá fogo é uma boa ideia ele ia pegar fogo pela baleia ele não tem o da baleia da lingosta mas ele pode botar uma outra cura ali um cabo talista de zoa e partir pra cumprir veneno no final no último eita porra ele saiu do negócio vai mudar de classe agora ele muda agora eu boto fé que ele gastou sem lingote também acho aí ele vai Mugo pegou o mestre do relâmpago trouxão olha lá olha lá ah não olha os SS olha os SS olha os SS atrapalhando o vídeo o maluco fico todo feliz comprando ah eu não sei o que eu faria se fosse o Mugo ah a gente já teria ido de punho eu já teria ido pra punho é com certeza primeira coisa virar punho mas e aí depois virar Gil Gomes ele tinha que ter virado Gil Gomes na segunda pra ver se ia dar certo o Gil Gomes agora ele tá sem espaço pra erro entendeu agora ele já tinha que ter certeza do que pode ganhar ah tá agora ele não pode mais errar ele não pode errar a segunda era teste e o foda que eita porra vai começar aí ai meu Deus do céu tô nervoso aqui eu tô tenso mesma formação não Mugo não faz isso põe a mão põe a mão Rico do põe a mão nossa meu Deus do céu o que vai nossa o que vai mudar mesmo vai ser que o Mugo tá lá em cima e os dois dele bate diretamente no Itachi sendo que o Dante tá com todo mundo lá embaixo e vai bater direto no roxo então isso é a diferença de resto tá tudo igual não o Mugo vai tentar fazer um bait lá de olha o controle falhou que sorte nossa ó e com dor põe a mão né caralho cada espadada dessa aí é um ataque cardíaco aqui já já um acho que o Mugo vai vai tentar quando ele for tentar usar o roxo dele ele vai dar um bait ele vai botar uma cura ah se eu fosse usar o roxo eu usaria ele bem lá para o finalzinho do ano da luta olha que engraçado olha que engraçado eita o Dante ficou putaço ficou puta hein o Mugo usou as duas coisas dele lá ó ó olha tá preocupante para o Dante o Dante tá preocupado agora o Dante já vai e agora é luta espelho quem souber jogar melhor que a comp ganha o Dante tá na desvantagem que tá tomando todos os status possíveis é na próxima Sakura dele já vai poder coisar se a Sakura dele sobreviver a Sakura dele vai poder curar nossa olha o dano que deu eu acho que a garra vai morrer a garra morreu já era a garra morreu já era nossa mãe de Deus olha isso caralho o Mugo jogou muito meu Deus o Mugo jogou muito é essa formação aí na lógica era para o Dante ganhar mas o Mugo agiu rápido e já conseguiu controlar o Dante não 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 o que ferrou o Dante foi aquele controle que ele deu na garras do é na verdade o controle dele falhou né o controle dele falhou foi o que salvou ele já era porque depois mesmo que as armas mesmo que ele desse controle na outra a outra e ela e curava aham verdade a ideia era controlar as duas né igual o Mugo fez exatamente só que o dele falou deu muito azar mano acho que deve tá cheio de refino naquelas moedinhas de trás ali caralho mano o Mugo apelando hein velho porra aí xingado a garras tá com um custo esse negócio tudo 10 ali nela é então se o Mugo botou o refino bom tudo lá atrás então é por isso que fudeu o controle errado o controle falhou o Dante o Dante vai ficar preocupado eu acho que o Dante poderia insistir nessa formação para tentar ver se o controle vai falhar de novo entendeu agora já tá desandado mano agora é só entregar para Deus mas ele pode tentar na próxima aí a mesma formação e agora a gente vai ter o número 10 que esse roxo não morre não vai ter alguma hora aí que essas espadadas de Itachi vai dar umas critadonas ah mas o roxo ele já tá muito bufado já da luta a ideia era matar só o restante mesmo para poder ganhar depois o Mugo fez o dever de casa dele pelo menos ó foi copiar a formação mas deu muita sorte no controle do Dante do Dante é foi isso foi isso mas também ó e o e o Mugo se o se o Dante controlar as duas curas do Mugo o Mugo também pode controlar as duas curas dele aí vai ficar aquela luta de Tashi Roche Tashi Roche aham a primeira que voltar as primeiras que voltar lá é que vão curar então por um lado vai ser ruim se o Dante começar controlando o primeiro que o Mugo vai voltar primeiro que ele entendeu a ponto de explodir o Dante na hora que o Roche bater tem então seria interessante deixar o o Dante controlar primeiro dar o primeiro controle do do Itachi dele para depois o Mugo começar a controlar também porque aí o Roche já vai estar bem bufado já para explodir as moedinhas de cura e no começo dá pouco dano então vai ser complicado eita dois a um mano eu acho que o que o Dante vai botar um narutinho ali para tocar fogo você acha? eu acho eu acho que o Dante vendo a situação ele vai tentar a mesma formação que ele tem espaço para erro ainda não não sabe porque assim eu acho que ele tentar a mesma formação é burrice porque se acontecer o mesmo erro de novo ele vai perder mais uma de graça é ele pode perder uma de graça ele pode tentar arriscar uma coisa diferente e perder de graça para a compra que ele inventou na hora ali está dando certo para o Mugo entendeu? bom bom se ele se ele vê ali agora tá com duas cura em vez de uma taca fogo ponto é o fogo ganha dessa formação se acontecer o que aconteceu ele controlar as cura do Mugo e matar ele na bomba biju lá do Naruto mas vai tirar quem? vai tirar o roxo para colocar o Naruto? eu acho que o roxo escala melhor que o Naruto para uma luta dessa que vai ser demorada eu acho que se o Mugo for de roxo o Mugo vai dar bem mais dano vai chegar um turno ali que o Naruto só vai tacar fogo mesmo fogo e veneno eu acho que vai dar bom o Mugo só não tenta eu acho que ele só não tá tentando o Naruto porque o Naruto dele tá 3 estrelas então ele sabe que não tem tanto potencial igual um com 4 estrelas né sim então é por isso que ele não tentou o Naruto ainda mas como ele viu que essa ganhou ele vai continuar nessa não vai mudar nada não se o Dante pensar ele vai botar um fogo ali porque se tem fogo agarra e a coisa não cura aham é a melhor coisa que ele pode fazer controlar dar fogo e veneno é o problema dele foi com certeza o controle que falhou e Se ele consertar o controle Se ele consertar o... já era Essa e a última luta sem certeza Ha, Ele botou o Naruto G 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 hein G 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 fala ele vai tocar fogo A Sakura vai pegar fogo toda rodada por conta do o Naruto ele Ela ataca a baleia garras não, mas a Sakura Pega fogo, e ela vai virar a rodada Em fogo, é o único problema que eu vejo O Dante tem mais potencial De dano agora Pra tentar explodir a linha De trás ali do Mugo Mas o problema que eu vejo é o controle Porque o Mugo ainda tem o controle, ele conseguiu Ganhar do Dante assim, então Não vejo porque ele não vai ganhar de novo Porque ele não vai explodir Aquelas moezinhas de novo, no controle Então, tipo A vantagem ainda tá sendo do Mugo Porque a dele, deu certo O que o Dante mudou Ali, não influencia em nada pra ele Ó Eita nóis, deu muito tempo Bogo e veneno, pra virar a rodada Nossa, olha o Dante Ó, 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 ó Eita O do Mugo não vai fazer nada Porque ele não tá sendo buffado Tá indo de frente pro Itachi É Ah, mas o Narutinho tá pegando nele também Ó, porém, ó Vamos ver Ó, deu bastante dano Nossa Mas a ideia é Atacar os dois juntos, né Atacar eles separados Não dá tanto dano Tem que esperar o O Roshi catar mais buffzinho Pra poder Explodir Nossa Nossa Nossa, esse esfoguetão aí Vai atrapalhar demais Poxão Não adianta O Dante tirou o refino dele Da Sakura Pra Sakura atacar por último Aham O Dante é malandrão, ó Vai pegar fogo Agora vai fazer o quê? Pegar veneno também As duas Ó o veneno comendo Ah, verdade O Dante Meu Deus O Dante é forjado na sujeira Tem Tá complicado pro Mugo Porque o Itachi só tá batendo no Roxy ali O Roxy não vai sair dali E o Roxy tá buffando Tá estacando aqui esse Roxy Pega fogo Porque as Naruto Essa Sakura vai morrer Vai na virada Agora ela morre Ah Aí, ó Agora vai Já era Já era, mano Os dois atacando junto Não tem jeito Não vai ter como tankar não Não, já acabou Já era as duas Agora vai Só esses dois Caralho, olha o dano Nossa, o Dante foi muito esperto E o Itachi também vai Ah, era o óbvio a se fazer Colocar fogo Aham E ele ainda fez o negócio do veneno Da Sakura ali De tirar o refino É, ele fez a Sakura atacar por último, né? Sim, nossa Foi perfeito o negócio O último suspiro do mundo Não teve jeito Ah, não Não teve Dante campeão Do rolê da dimensão Dante veio fuputaço Nessa rodada aqui Pra compensar da última vez Ah, mas foi Foi da hora Foi merecido O Dante jogou bem A diferença de força também Essa dimensão foi É, grande Essa dimensão aqui foi doida Mas Deu pra Deu pro server aqui Se dar bem De certa forma Comigo e com o Mugo Tô sentindo aqueles ex-jogadores Sabe? Aqueles ex-lutadores Que vem comentar a luta dos outros Verdade, G Ah, G que ficou em quarto lugar, né? Parabéns, G Bolada Segurou ali a posição Pro nosso server Ninguém tira Apresentei o S42 S44 S43, né? A gente ficou com o pod E o Mugo Dois no pod Tá ótimo Panelinha A panela Firme e forte O Dante Não deixou a gente ficar No pod O Dante safado Sem vergonha Primeirão aí, ó Bolado Catou todos os baús Fia da mãe A gente nunca vai saber O que é nesses baús Perguntar pro Dante Obrigadão, G Por ter assistido comigo Imagina Foi ótimo comentar com você Porque é sempre É sempre bom ver Cada um como Agiria de uma forma diferente É, então Foi da hora A luta Olha meu bonequinho aqui Meu Deus do céu Obrigadão pra quem assistiu Pra quem acompanhou A nossa saga Da dimensão paralela Parabéns pro Dante Mito aí Conseguiu ganhar do nosso Supremo Top 1 Do S44 O Mugão Mas tá ótimo Tá merecido Aí O Mugão também Mereceu A posição dele A G Aí Representando a galera Dos 80K Mostrou que de força Não é tudo E o Lee 6 Caminhos Também Parabéns Galera aí É Só gente nova Aí na nossa Segunda temporada Da dimensão E que vem a terceira temporada Agora, né mano Vai tchau tchau Vai começar a terceira temporada E a gente vai tá lá Comentando Assistindo os combates E vendo quem que vai ser O nosso próximo campeão Aí, beleza Agradeço a quem assistiu E até o próximo vídeo, mano Valeu